Imaginem que vocês estão surpresos, não é? Porque eram só três. Agora apareceu mais um. Vocês notaram que tem muita convergência aqui. Hoje vocês vão ver a divergência. A minha pergunta vai para a candidata doutora Dilma. Dona Dilma, Serra. Mesma pergunta. Plínio, não brinca, vai. Vocês agora viram porque o Zé Serra é chamado de hipocondríaco. Só fala de saúde. Se vocês dois fizerem um blocão, eu vou fazer bloquinho com a Marina e nós só falamos nós. Faz o seguinte, Marina. Você, olha, você não sabe pedir demissão. Você tinha que ter pedido demissão. Veja o que é desigualdade. A desigualdade está aqui. Eu sou o menos perguntado. Agora, é a chamada que eu tenho que olhar para você e falar com você. Ficou claro aqui. Aqui, você percebeu? É uma poliana. Aqui o bem deve ser feito e o mal deve ser evitado. Isso não quer dizer nada, né? É uma poliana. Obrigado.